Caros estudantes, membros do Corpo Técnico-Administrativo, docentes, investigadores, caros membros da comunidade universitária. A Universidade Eduardo Moriana retomou a primeira fase das aulas presenciais, no passado dia 18 de agosto, assim que foram criadas e avaliadas as condições para a retoma gradual e controlada. Podemos afirmar que a primeira fase da retoma foi bem-sucedida, graças aos esforços de toda a comunidade universitária. Os estudantes que retomaram na primeira fase souberam valorizar todo o esforço empreendido, garantindo o melhor cumprimento das medidas de prevenção. A nossa mensagem de apreço pelo lugar tranquilo às atividades deletivas presenciais estende-se a todos os membros da comunidade universitária que deram o seu melhor para a materialização deste processo. A indicação que temos é de que todos estão empenhados e a seguir rigorosamente o protocolo de prevenção contra a Covid-19. A direção pedagógica e a Comissão de Prevenção da Covid-19 e todas as unidades orgânicas da OAM vai também à nossa mensagem de apreço pela ação regular de monitoria e prevenção. O compromisso da Universidade Eduardo Moriana em garantir um ensino superior de qualidade está ancorado à sua nova missão de assegurar condições de prevenção e bem-estar dos seus estudantes, docentes e funcionários. É com base neste compromisso que não se pode neste momento ignorar os perigos que estão à vista, que representam verdadeira ameaça, não só à nossa missão de continuar a formar quadros para o país, mas em geral à saúde e vida de todos os cidadãos nacionais do mundo. É nesta base que continuamos a reiterar a importância de continuarmos empenhados e determinados no cumprimento das medidas de prevenção e o sentido de responsabilidade nas nossas ações para que a OAM continue a ser um espaço seguro para todos. Este meio de outubro, após os primeiros estudantes terminarem as suas avaliações, entra a segunda fase que envolve os estudantes dos últimos anos. Devemos todos continuar a orientar a estes, tal como fizemos para os que já iniciaram primeiro. Como os nossos estudantes afirmaram durante as campanhas da OAM, a prevenção deve ser consciente. Continuemos a recorrer à clínica universitária da OAM para os casos suspeitos e a cumprir com todo o protocolo. Porque estamos no meio do professor, gostaríamos de antecipadamente felicitar a todos os docentes da OAM e do país. Apelamos também a toda a comunidade universitária para juntar-se a nós, para celebrar e acarinhar os nossos professores pela passagem do dia 12 de outubro, por uma OAM livre da Covid-19. OAM 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 Obrigado.